O susto foi grande para uma família do Mato Grosso do Sul. O veículo HB20, ocupado por quatro pessoas de Dourados, capotou na PR-182 após o condutor desviar de um buraco e perder o controle da direção do automóvel. O acidente aconteceu no trecho da rodovia que liga o município de Xambret ao distrito de Casa Branca. Estamos vindo de Dourados, Mato Grosso do Sul, e a gente está indo para Santa Catarina Barra Velha. A estrada está muito feia, muito buraco, desde lá de antes do Paraná. A gente já vinha desviando de vários buracos. Chegou nesse daí, a gente foi desviar dele e caiu no... que não tem acostamento, né? Aí caiu ali, estourou o pneu, onde a gente perdeu a direção. Ele perdeu a direção e bateu e deu as cambalhotas. Graças a Deus tudo bem, né? Só o carro mesmo. O veículo era conduzido por um homem de 58 anos. No passageiro estava sua esposa e atrás o filho dela e a Nora. Os quatro ocupantes utilizavam o cinto de segurança. Saíram do interior do automóvel com a ajuda de outros motoristas que pararam no local. O corpo de bombeiros de Moarama foi acionado. Uma equipe realizou o atendimento no local e ninguém precisou ser encaminhado ao hospital. Foi socorrido pelos bombeiros, foi só um cortinho no dedinho só. E mais ninguém se machucou? Mais ninguém se machucou. Na semana passada, nós exibimos em nossa programação uma matéria em relação aos buracos nas rodovias PR-182 e PR-489. São tantos que é necessário que os condutores reduzam a velocidade e parem para desviar dos buracos. Para a família de Dourados, ficou o susto do capotamento, mas eles pretendem seguir a viagem de táxi. O susto é grande, muito grande. Já tinha passado por isso antes? Não, primeira vez. Mas eu estou mais calma, a gente está tudo bem, né? E graças a Deus, vamos seguir a viagem. Vai continuar e vai para a praia? Vamos para a praia, né? A polícia rodoviária estadual de Pérola esteve no local e registrou a ocorrência. A polícia rodoviária estadual de Pérola